A gente vai voltar pra falar de carnaval, de folia de rua. Aqui na Ria de B tem folia de rua também. Dessa vez, não foi Paula? Foi. Foi Paula também? Foi. Ah, foi Paula. Pela segunda que eu tava lá. Paula e Rai? Foi. As duas? Só que Rai ficou no camarote. Ai, que chique. Eu fui pra onde? Eu fui pra via folia. Foi pro meio do povo. Eu fui pra pipoca gourmet. É, eu fui pra pipoca gourmet. Eu não fiquei nem na pipoca gourmet. Então vamos conferir como foi aí o bloco dos atletas na avenida pra vocês. Parecia a tempestade, tanto raio que brotou. Parecia a tempestade, tanto raio que brotou. A solta até lá. No mês das bebe de carnaval, a filha de João Pessoa, o bacanã de começar, e na santa, a carra achando o coquidão de campeões, a tênis, o óbito da tênis. Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô rendo Eu vi que já tá sabendo o sentido do carnaval. Eu sou baiana e é a minha primeira vez. Olha, já tá animada, né? Quem mais? Desce que nada assim vai fechar o jornal. E quem foi essa ideia desse look? Somos um casal, eu, o Tiago e o Anjo. Foi pra mim. Mas é verdade que vocês são assim mesmo? Eu sou o Marcenado. Ele é o Marcenado. Olha, minha gente, é muito casista. Eu perguntei por que ele tá andando. Ela tá sabendo todas as coisas. A maioria tá sabendo, a maioria. Gosta de Natanzinho? Amo, amo, amo. Veio com as amigas. Foi com as amigas daqui, ó. Elas não querem saber de gravação, elas só querem saber de cor de folhinho. Tá curtindo o chão de Natanzinho hoje. Quem trabalha também se diverte, né? Porque no curso de carnaval tá muito animado hoje. E o show da Thumb World tá animado. Eu me empolgava na tira de turma de carnaval. Mãe e filho curtiram esse carnaval. Tá animadíssimo, mas eu tô vendo de novo. Tem dois anos parados, né? De carnaval. Menina, eu quero ter essa sincronia. Animadíssimos, vocês são animais. Animais. Nossa, olha que comprometido. Melhor carnaval de um pessoal, esse ano de São Paulo. Tem que aparecer essa noite. Tem que aparecer essa noite. O Carnaval em João Pessoa é o melhor que tem, não tem outro lugar, se não for aqui em João Pessoa convido você, que é de falta aqui em João Pessoa, me curtir o Folha de Rua, vem também! Ele trabalha, baixou, que baixou, bem sabe, eu também faço as prévias de carnaval. Rapaz, aproveitar esse momento fantástico em João Pessoa, com um público incalculável aqui na avenida, o show fantástico depois de dois anos, a Paraíba sem ter essa energia, tem agora esse show de natazinho, show de bola! Agora vai curtir, né Bruno? Todo mundo curtindo, a gente trabalha na semana pra curtir 20 semanas. Eu estou amando as prévias de carnaval daqui de João Pessoa, é incrível, pra mim já é carnaval! O show de natazinho, ó, já tá deixando a nossa energia lá em cima? Caramba, ele é incrível, a galera tá curtindo muito, eu tô amando! Sabe todas as coreografias? Todas, todas as dancinhas, já tá assim, ó! Então eu vou precisar de uma aula bastante intensiva contigo pra aprender também! Agora eu vou te ensinar! Eu já vou começar mais também! Se eu perder, eu vou beijar, eu vou além! Com você, eu sei! Se você tá ser feliz aí! Ó, a gente tá aqui animado, pessoal, ó! Além, você teve o privilégio de receber a atração de hoje na sua casa! Fico muito feliz e não ser só parceiro de trabalho, mas também ser amigo do Natan! Sete anos da manhã eu acordei pra pegar no aeroporto de hoje, tomou café comigo, depois de um mil, almoçou, jantou! Então assim, eu fico muito feliz em ver meus amigos crescer, e foi um cara que eu conheci no começo, e eu fico muito feliz com o sucesso dele, merece demais! Ó, e eu vi que os amigos e a família acolheram ele muito bem, como um filho, né? Exato! Minha mãe ama ele, não só como ele, como vários artistas, o João Gomes eu vim, todos os artistas que eu tenho essa amizade, eu fico muito feliz em receber a minha casa, dormir no quarto de hóspede, isso pra mim é gratificante demais! Agora me fala das previsões, o João Pessoa tá curtindo muito com os alheios! Ontem eu vim, hoje eu vim de novo, e amanhã tem as virgem, vamos curtir mais uma vez! Piscirica amanhã, hoje Natal, vamos aproveitar que o carnaval começou agora! É gente, vem sempre representando, tem que respeitar, viu? A melhor, a melhor! E é isso aí galera, já cheguei aqui, Paulinha, viu? Já tô bem de boinha, você tava aí na bubuca, mas eu sou esperta, né? E tô aqui no camarote, e vamos ver, viu? Como é que tá a galera aqui, hein? Vamos lá acompanhar! Minha apresentadora de milhões, ela tá aqui enchendo o bucho, meu povo, porque ela não perde tempo não, viu? Não! Não perde tempo, né amiga? Perco não, amiga, a gente tava ali curtindo, e agora já estamos aqui na labuta, trabalhando! Trabalhando, porque a vida de jornalista é assim, né amiga? É, a gente que lute! Conta aí, Pri, como é que tá a expectativa aqui por um camarotezão! Olha, estou aqui, a convite do pessoal, e é o seguinte, tô muito feliz porque eu vim ver meu muso, né? Natanzinho! Ave Maria, eu fico nervosa! Babona, babona, viu? Ave Maria, tô muito feliz, tô curtindo, revendo os amigos, e é isso minha gente! E vamos embora curtir, é carnaval! Começou, começou! Gente, vou invadir esse loja aqui, viu? Porque a galera já tá animada! E aí, minha gata, como é que tá sendo o camarote e dá o pingarde? Ótimo, ótimo, ótimo! Maravilhoso, amei! Mas eu tô sabendo, Will, que você é de pato, não é isso? Sim, com certeza! Tava trabalhando e veio pra João Pessoa, é isso mesmo? Isso mesmo! Tô aqui com duas galegas, perfeita no lookinho! Me conta aí, como é que foi a produção pro look de hoje? A gente tinha que se organizar, se produzir, porque o carnaval tá excelentíssimo, maravilhoso! Parabéns aos organizadores dessa festa! E agora me diz tudo também, tá gostando do carnaval? Tá tudo perfeito! O camarote é excelente! E João Pessoa é diferenciada, né? É diferenciada! Tem que respeitar, acompanha aí, é o triudão! E, gente, a minha amiga não ia ficar de fora dessa, né, Paulinha? Jamais! Ela tava na rua, gente, mas não ia ficar de fora desse camarote, né, amiga? Gente, ela tava no bom e me jogaram na Via Folia! Pra vocês verem, ó, que eu topo tudo, amo prédios de carnaval e essa de hoje foi sensacional! Foi, foi sim, amiga! E vai ter muito mais, né, que a gente vai acompanhar aí juntinhas! Ainda tem muito! Tem piscirico, a Loki, a gente vai ficar de olho, porque a Ego Time, quando tem evento, a gente tá presente, marca a presença mesmo! E hoje a gente tá finalizando aqui, né, mais uma reportagem! E vem curtir a Folia com a gente! Siga a gente aí nas redes sociais e vamos embora, né, Paulinha? Ah, olha aí! Ei, eu achei que, assim, é uma galera, mas eu fiquei com dó, Paulinha, porque tu sempre tem que ficar na multidão, Paulinha? Porque quem não vai, aí Bruno, me escala, porque eu só vi que não digo não, mas eu vou repensar, vou começar a dizer não agora. Mas por que nesse dia tu... Eu não tenho cara de camarote? Tu tem cara de camarote? E no camarote dele? Ai, não que você não tenha... Não, não que você não tenha! Ai, não, calma, vamos por partes. Colocava as duas lá no camarote. As duas no camarote. Tchau! Tchau! Tchau!